Após deflagrar a operação rolo-compressor, a Polícia Federal teve bastante trabalho nesta segunda-feira. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente direto de Brasília é a Camila Andrade, porque hoje, Camila, alguém já foi ouvido nessa nova fase da rolo-compressor? Boa noite. Já sim, escola. A gente tem aí a principal pessoa investigada, né, que é o responsável por ser o organizador de todo esse esquema criminoso, segundo a Polícia Federal, o José da Silva Thiago. Uma boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Ele foi detido aqui em Brasília, segue preso por aqui, e foi ouvido mais cedo pelos policiais federais de Curitiba por meio de videoconferência escola. E por que isso, né? Segundo, então, as investigações, ele teria sido o superintendente do DENIT no Paraná entre os anos de 2009 e 2018, e as investigações começaram em 2015, e, portanto, ele é apontado como o principal suspeito de envolvimento em todas essas fraudes. Ele foi ouvido, então, mais cedo, escola, justamente por conta de toda essa situação, até porque na quinta-feira muito material foi apreendido, essa operação foi deflagrada aqui no DF e em cinco estados, e a análise de todos esses materiais é feita bastante minuciosamente, portanto, é possível que haja mais questionamentos. A prisão temporária dele é de cinco dias, venceria na noite de hoje, e há a possibilidade para que esses questionamentos continuem sendo feitos, de que ela seja prorrogada por mais cinco dias. A gente tentou entrar em contato com a defesa dele, que é engenheiro, mas, até o momento, os advogados ainda não foram localizados. E vale lembrar que, além dele, também há outros investigados. O DENIT, inclusive, afastou cinco servidores, dentre eles o atual superintendente no estado do Paraná. Se comprovadas todas essas fraudes de desvio de verbas públicas por meio de fraudes em contratos, eles poderão responder por crimes como corrupção e também lavagem de dinheiro. Eu volto com você. Está aí as informações fresquinhas da Camila Andrade, direto de Brasília. Camila, obrigado pelas suas informações, um ótimo trabalho aí na Capital Federal ao longo dessa semana. Até amanhã. E a Corregidoria da Câmara de Curitiba deu parecer favorável às representações que podem caçar o mandato do vereador Renato Freitas do PT. Agora, um processo disciplinar vai ser aberto no Conselho de Ética. Há poucos dias, o vereador participou de um protesto contra o racismo que acabou ocupando uma igreja na capital. Nesta segunda-feira, o vereador Renato Freitas não estava presente no plenário. Participou da sessão de forma online. A Câmara Municipal de Curitiba admitiu quatro representações por quebra de decoro contra o parlamentar do PT, pela participação dele entre o grupo de manifestantes que invadiu uma igreja no centro histórico da capital. No fim da sessão, os vereadores falaram sobre o assunto. Deve ser justas avaliar provas para daí condená-lo. O vereador Renato Freitas se desculpou em plenário na semana passada. Peço perdão. Desculpa. Não foi, de fato, a intenção de magoar ou, de algum modo, ofender o credo de ninguém. Agora, como parte das investigações, a atual corrigedora da Casa, vereadora Amália Tortato, entregou o parecer sobre a cassação à mesa executiva. Como corrigedora da Casa, eu vou verificar se realmente existem indícios relevantes, tanto de autoria quanto de materialidade, e, assim compreendido, o processo segue para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética tem 90 dias úteis para investigar o caso, prazo que pode ser prorrogado. Durante o processo, o vereador Renato Freitas será ouvido, poderá apresentar testemunhas e provas. Ao final da investigação, o Conselho de Ética elabora um parecer. Se for decidido pela suspensão de mandato ou cassação, aí sim, o documento vem para a votação em plenário. O Conselho de Ética também pode decidir pelo arquivamento das representações. É preciso que nós tenhamos uma análise jurídica sobre o caso, respeitando, portanto, todo o trâmite processual, uma análise técnica, para que, ainda que esse processo seja encaminhado à sessão plenária, aí sim o julgamento terá um critério político. E vamos continuar acompanhando essa história também. Agora, imagens ao vivo da Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Neste momento, 31 graus por lá. A seguir, a cidade que começou a semana cobrando um real a menos pela tarifa de ônibus. O RIC Notícias já volta. O RIC Notícias já volta. O RIC Notícias já volta. O RIC Notícias já volta.